Bom, senhor Doutes, senhor Doutes, a minha mente é uma lesa da mídia internacional que Itália avisa que não é evitar 150 mil rendas na Itália que é falhecer para começar com um projeto de vacunação. Aqui na Corsal nós também temos um projeto de vacunação. Está possível para ver quantos mortos nós evitamos mais ou menos? Bom, ainda não está basicamente análise, somente que é algo sumamente importante para nós realizar com um bom programa de vacuna atrás. Que nem detalhes e dados que eu vou analisar as we speak do time do Dr. Gerson Bluth. Mas se nós pode ver grandes rasgos, nós começamos a começar uma próxima hora com o nosso programa de vacunação. que nós estamos esperando que a efetividade está comparável com a Itália e a quantidade está alta, então nós temos uma proteção de aproximadamente 50% da Itália, mas nós estamos fazendo algo da mesma região na Corsal, mas nós temos que prevenirmos aproximadamente 50% de mortos. Sim, é significado que nós estamos vendo a cifra de 260 pessoas que vão morrer, que nós vamos evitar que o morto de 135 pessoas. Sim, preliminarmente. Nós estamos fazendo análise, mas... Mas é um hobby? Sim, claro, é um hobby. É mostrado quão é efetivo um programa de vacuna está, quanta proteção é de uma. E ainda não há papias que dan somente de não que a fallecer. Uma vacuna também está protegida para não entrar no hospital, para não haver complicação, e nós todos sabemos que agora vamos entrar no hospital. Mas também, mas que eu vou fazer outra complicação no hospital também. Que também é parte e equipe, a efetividade de vacuna, tem outro tipo de análise, mas, logicamente, tem mais tanta gente que vai proteger para, no momento em que eu vou infectar, não haver complicação de tanto grado assim, quando nós estamos em 30 de uma especialidade. Então, tem dois. Então, três partes que nós temos que analisar ainda, que é um pouco mais dificuldade, mas não sei se o corpo vacuna vai proteger mais ou menos contra o long-covid, o que nós temos post-acute-covid-sindrom. Então, a terceira parte, tem um aspecto que agora vamos entrar e dizer, ok, quão bom é a vacuna na terra, e nós sabemos que a vacuna é muito bom, e ainda mais é a cifra que é muito mais alta, que só 50% de pessoas que vão escapar de a fallecer. Mas para a gente, é importante que nós vamos entrar na cifra, e nós vamos entrar na cifra, e nós vamos entrar na cifra, e nós vamos entrar na quantidade de pessoas. Quando vai com a pandemia, nós vamos entrar na cifra diariamente, mas nós não temos ruído de prensa, mas que significa a cultura que está vendo bom? É significa que nós temos que vermos, é normal que nós temos que ter uma decisão para mandar a cifra de um dia para a semana, e o ponto está, vamos monitorar agora que tem Omicron, que a grande vista do país abre, vamos monitorar agora que vê quantos estão adrentando o hospital, e, logicamente, fina semana a cifra de um dia para a semana, é cifra de quantos estão infectados. Eu vou mirar que essa cifra não está estabil, mas não está baixando ainda. O que isso significa? Nós não sabemos vários, mas nós temos que dar alerta para sobre a base de isso, nós temos o arco, o que nós temos o arco, e quando eu digo, eu vou mirar que o país está sendo aceitado, e eu quero dizer que nós estamos, isso é uma coisa, é responsabilidade, eu vou me apelar na responsabilidade, é indivíduo, é persona, dentro da comunidade. Se há apenas uma pandemia, temos uma precaução, quando eu vou para a boca, para eu fazer uma distância, se não é possível, atenção com a outra pessoa, se há apenas uma pandemia, por exemplo, Então, eu vou fazer um pouco maior, um pouco mais rápido, fazer um teste e fazer um pouco para a boca. Então, eu vou assumir a minha responsabilidade e só para essa cifra não subir. Então, resumindo, nós não temos ainda, nós temos que ficar alerta e nós temos que ficar conscientes. Porque o bebê tem dor de que nós estamos desculpados e dizer, Ei, não está claro! Não está claro! Agora que a vacância está bem, não sei o que... Não! Lá que nós estamos conscientes nesse momento também. Obrigado, Deus, nós temos que fazer com a nossa parada, não sei um pouco mais melhor, mas não está aqui, nós temos que ficar alerta, sim! Obrigado!